Leitos disponíveis de UTI sem nenhuma pessoa internada. Essa era a situação do Hospital Particular São Lucas, em Patos de Minas. A unidade que recebe repasses do governo tinha disponibilizado os leitos à Prefeitura de Patos de Minas, mas com uma condição, uma ajuda financeira da Prefeitura para custear toda a parte de insumos utilizados na UTI. Nós até tentamos viabilizar esses leitos de forma autônoma, mas infelizmente a nossa situação financeira não nos permitiu. O que nós conseguimos aí, fizemos para que os leitos se encontrassem no atual estágio em que se encontra, nós fizemos um investimento da ordem de aproximadamente 200 mil reais e não dispomos de recursos financeiros para ir além disso. Em coletiva de imprensa, no dia do lançamento do novo decreto anunciando o lockdown, o prefeito de Patos de Minas disse que a Prefeitura já pagava pelos leitos e que não iria investir mais dinheiro na unidade. Patos de Minas faz o repasse de recursos para o Hospital São Lucas todo mês e não se trata do município ter que passar mais dinheiro para o São Lucas para abrir os leitos. Primeiro que lá é um hospital privado, o município não pode pegar recurso público e colocar em um hospital privado sem que exista a previsão dos serviços que já são prestados. Mas a gente já faz esse repasse, inclusive fizemos na semana passada, um repasse de 1 milhão e 400 mil reais pelo serviço que eles prestaram durante o mês. Então, estamos analisando todas as possibilidades, gostaríamos muito de abrir amanhã mais leitos lá no São Lucas. Mas a parte do município está sendo feita, já foi feita, a gente aguarda a parte do hospital também. No dia 12 de fevereiro, antes do decreto atual, a Secretaria de Saúde disse que ia dar preferência para a abertura de mais leitos no Hospital de Campanha e não no São Lucas. Não é uma questão simples, apesar do Hospital São Lucas atender 100% SUS, a gente tem que lembrar que é um hospital privado. Então, pela urgência, nós optamos por abrir no Hospital de Campanha. Mas parece que a atual administração mudou de ideia. E nesta última quinta-feira, o município entrou com um pedido de intervenção judicial no Hospital São Lucas. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. Nesta sexta-feira, equipes da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Procuradoria do município fizeram um inventário do hospital, que ainda não está apto para atendimento. Vereadores também visitaram o hospital para verificar a situação dos leitos. A gente tem aqui no hospital hoje 50 leitos de UTI e 76 leitos clínicos no total, em que nem 50% deles estão sendo utilizados e a intenção do município realmente é colocar o hospital em pleno funcionamento. Nós estamos fazendo agora um levantamento, esse final de semana vai ser feito aí, nós vamos ter um trabalho bem exaustivo o final de semana todo, para fazer um levantamento de tudo que existe no hospital, de como está a situação do hospital e o que a gente precisa para colocar todos os leitos em pleno funcionamento. A intenção da Prefeitura de Patos de Minas, no pedido enviado à Justiça, era administrar toda a unidade do Hospital São Lucas aqui em Patos de Minas. Porém, foi concedido somente a administração de 60 leitos de UTI e 76 leitos clínicos. Todo o gasto da UTI funcionando deve ser do caixa do município, mas com uma verba que já é repassada pela Prefeitura ao hospital. Os 10 leitos destinados à Covid devem entrar em funcionamento o mais rápido possível. Nós estamos avaliando o que precisa, a quantidade de insumos que precisa e qual forma aí, todo legal, respaldado na decisão judicial, de como a gente pode fazer esse incremento e colocar todos esses leitos funcionando. O que vai ajudar aí a dar melhor assistência e salvar mais vidas nesse momento da Covid.